MC Maromba, Alemarque, vamos que vamos Diretamente é, Restorz Love Fuck Oi vem sentar, oi vem sentar Oi vem com tudo, vem menina, vem sentar Oi com bumbum, com anadegar Oi vem com tudo, prometo não machucar Oi vem sentar, oi vem sentar Oi vem com tudo, vem menina, vem sentar Oi com bumbum, com anadegar Oi vem com tudo, prometo não machucar Porque o meu time, tá pro crime Camisa 10, camisa 10 eu vou usar Porque o meu time, tá pro crime Camisa 10, camisa 10 eu vou usar Oi vem sentar, oi vem sentar Oi vem com tudo, vem menina, vem sentar Oi com bumbum, com anadegar Oi vem com tudo, prometo não machucar Oi vem sentar, oi vem sentar Oi vem com tudo, vem menina, vem sentar Oi com bumbum, com anadegar Oi vem com tudo, prometo não machucar Oi vem sentar, oi vem sentar Oi vem com tudo, vem menina, vem sentar Oi com bumbum, com anadegar Oi, vem com tudo, prometo não machucar Oi, vem sentar, oi, vem sentar Oi, vem com tudo, vem menina, vem sentar Oi, com bumbum, com a nadega Oi, vem com tudo, prometo não machucar Porque o meu time tá pro crime Camisa 10, camisa 10, eu vou usar Porque o meu time tá pro crime Camisa 10, camisa 10, eu vou usar Oi, vem sentar, oi, vem sentar Oi, vem com tudo, vem menina, vem sentar Oi, com bumbum, com a nadega Oi, vem com tudo, prometo não machucar Oi, vem sentar, oi, vem sentar Oi, vem com tudo, vem menina, vem sentar Oi, com bumbum, com a nadega Oi, vem com tudo, prometo não machucar Oi, vem sentar, oi, vem sentar Oi, vem com tudo, vem menina, vem sentar Oi, com bumbum, com a nadega Oi, vem com tudo, prometo não machucar Olha, marca no beat, só entrada Diretamente, restante, love, fuck